Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui no morro eu não saio não, daqui no morro eu não saio não. Se não tem água, eu furo um poço, se não tem carne, eu compro osso e ponho na sopa e deixo andar, deixo andar. Falem de mim o que quiser falar, aqui eu não pago aluguel, se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Manda um abraço, quero ver, vamos lá. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo De opinião, daqui no morro eu não saio não. Daqui no morro eu não saio não. Se não tem água, eu quero ouvir, eu furo um poço, quero ouvir vocês. Se não tem água, eu furo um poço, deixa andar, deixa andar. Ah, falem de mim o que quiser falar, aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo De opinião, daqui no morro eu não saio não. Se não tem água, eu furo um poço, se não tem carne, eu compro osso e ponho na sopa. E deixa andar, deixa andar, ah, falem de mim o que quiser falar, a criança não paga aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu.